Vem lá! 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 e já vou mudar eu acho que não vou ter tempo de comer ultimamente acabo de fazer exercício e já não me dá tempo de 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 almoçar, de comer o lonche como ayer me la tive que levar e agora eu acho que nem levado vou mudar e talvez até chegando a la oração vou comer se não vou levar uma naranja ou algo no caminho, e assim que já vou apurar Ana Ana, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, Ana vamos lá, Ana Já chegamos à igreja e sempre que eu chego à igreja, é uma batalha com o Gabriel porque sempre se me dorme, sempre se me dorme e a Ana também, mas sempre que eu quero baixar se baixa corajudo e aqui está como cinco minutos peleando com ele para que se baje e depois se põe bem corajudo de mau humor, espero que agora não, e depois como chegamos tarde, mais me tardo em entrar porque estou despertando a ele e não quero, espero que agora se levante em bom humor e não corajudo. E aqui venimos a recoger a Junior e, Deus meu, lhes conto que está oscuro afuera. Se podem ver, está oscuro afuera. Miren, miren, está oscuro, oscuro, oscuro afuera. Sim. Sim. Já venimos de la oración. Já. Já venimos de la oración. E aqui estou na linha e este clima, Deus meu. Mira, encontrei o lápis. Este clima não me ajuda nada em minhas energias e não sei porquê, mas agora estou sentada aqui e como vamos assim a passo de rueda, bem lento, vamos avançando na linha. Sim. Me está entrando como unos ascos e mareos, não sei se porque não he comido, fiz exercício e como não tive tempo de comer, não sei se por o mesmo. Me estou sentindo como mareada e assim como vamos caminando bem lento, faz que me maree o movimento assim e os carros. Também. Então, não sei se por isso me estou sentindo como com ansias de vomitar e... Sim. Então, hoje é vernes, mas hoje quero cocinar porque se me entojou uma receta que mirá em pinterest. Mas com este clima, me está dando huevo. Me está dando huevo. Me está dando huevo. Não sei o que vou fazer. Estou aqui em casa e sempre nos chega... Este, chegou Rubívia. Ah, essa é a tia de meu esposo. E a Junio le encanta que venga a tia Rubívia porque se ponen a fazer isto, miren. Não. Para abrir os nossos bananes largos. Ok. Assim diz. Dormiste, niñito, o corpo de banana. Se não te dormís te pega a tua nana. Outra. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.